Olá pessoal, aqui é Belchor dos Santos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, pessoal, já estou aqui há muito tempo no YouTube, mas já tinha feito assim uma apresentação oficial, no seu canal a gente vai falar de arte e não só, mas alguns assuntos também relacionados à inovação, tudo o que acontece no nosso dia a dia. Então convido o pessoal a pesquisarem, a participarem comigo nessa jornada aqui no YouTube, inscrevam-se, curtam, descurtam caso não curtires do vídeo, comentem, em suma, participem, porque é assim que vocês contribuem para o crescimento do canal e motivam a criar mais conteúdos, motivam a trazer mais novidades, então ao partilharem vão fazer com que essas novidades chegam a muito mais gentes, então vamos sangrar, vamos dar essa pilha para ver se conseguimos fazer os conteúdos chegarem ao maior número de gente. Então, pessoal, eu sou o Belchor dos Santos, esse é o canal que vai trazer muita informação, não só no mundo da arte, não só no mundo da música, sobre diversos assuntos, tudo que tiver a ver com a atualização e, mais importante, que é passar conhecimento a todo mundo, de maneira a passar a nossa experiência, e todos vocês são convidados a participar nessa jornada, de modo a trocarmos experiência da melhor forma possível. Muito obrigado, então, está todo mundo convidado.